São Paulo paraquedismo 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 São 1, 2, 3 E aí Arreu! Kalau está aí moleque, como foi? Foi muito louco, mas tipo.. Quando saiu eu fiquei numa mal pressão Mas depois eu fico com mais dúvida Deu, deu medo? Mas não pra caramba Toca aqui! Porra, parabéns, mandou bem demais, foi o primeiro salto dele nota 10, ó, show! Valeu!